Olha aqui gente, olha Olha a fazenda Ó Os dois lados da pista Lá na frente No fundão lá tem fogo, ó Muito fogo, muito fogo Olha aqui, ó Fogo Queimou a fazenda inteira, gente Meu pai eterno Queimou o canavial Muito fogo, muito fogo mesmo Que tragédia aqui, ó Fazenda Rio Bonito, Moarama Sentindo Mariluz Olha Foi todo o canavial Toda a fazenda Rio Bonito Tem fogo longe, meu Deus do céu Olha lá, gente Fogo